Amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens já está aqui no Sistema Nacional de Emprego, mais conhecido CINEDT, Agência Pacajus. Aqui ao meu lado, Paulo Roberto, é o diretor dessa agência aqui no município de Pacajus, que traz pra gente, relata pra gente as vagas de emprego. Paulo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Na área de vagas de emprego de hoje de Pacajus, CINEDT, vamos lá. Tô com vagas de vendedor externo, ter moto e habilitação com experiência, certo? Mecânico diesel, pegando currículo. Essa vaga é mecânico de máquina diesel na linha pesada, tem que também ter experiência na parte elétrica, motor, câmbio, mecânico de veículos pesados. Eletricista de caminhão e carreta, também com experiência. Vagas de líder de produção, com experiência também. Bem, essa vaga já divulguei, apareceu com os dados, mas infelizmente não preencheu a vaga. É como você falou, a vaga a pessoa tem que ter a codificação. Então eu trabalhei como líder, mas não aquele líder que trabalhou com duas pessoas, três pessoas. Não, é um líder de produção para dar uma equipe de 30, 40 pessoas na área de produção, é indústria. Também tem vagas para operador de caldeira, certo? Supervisor de produção, ou desculpa, supervisor comercial. Essa também é para trabalhar no sistema, tem moto e habilitação. Também como porteiro, essa vaga pede ensino médio completo, com experiência, tem curso de vigilante. Também está exigindo transporte próprio, não desejável. São as vagas do dia de hoje. Paulo, eu te pergunto, apesar dessa crise, como é que está a questão, o Sino de 30 está atingindo a meta necessária assim, especificamente aqui nessa agência de pagajus? O ano foi difícil, tanto na parte de comércio, indústria, serviço em geral. Mas nós estamos conseguindo pelo menos atingir 80% das nossas metas. Esse mês de novembro, uma coisa que eu não esperava conseguir atingir, passando de 100%, foi muito importante superar para isso. Porque é o seguinte, tem pessoas que são encaminhadas nos dois, três meses anteriores, e entram na empresa agora, depois daquela avaliação que tem, a receita de missão, a entrar agora em novembro. Por isso que nós conseguimos atingir essas metas no mês de novembro. Mas, do que do ano, nós estamos com 70% a 80%. Esse método atingir tanto a parte de colocado, quanto a parte de carteira, cadastro, encaminhamento para a mão de obra e também o seguro-desemprego. Quais são os principais problemas, assim, digo problema, na hora que aparece a vaga, mas não tem a qualificação, né, Paulo? Rapaz, é dificuldo. As pessoas vêm à procura de emprego, posso divulgar 30 vagas de emprego aí. Se tiver experiência X, o pessoal não tem essa qualificação, não procura se qualificar, só procura indústria, nada de produção. Se eu tiver uma vaga de vendas, com experiência na carteira, as pessoas não têm, não tem um curso de informática. Muitas pessoas têm esse curso de informática, mas tem pessoas que têm aquele curso que está desatualizado, está com um ano, dois anos, três anos ou mais, sem exercer o treinamento daquele curso específico, não tem qualificação profissional mesmo, não tem. É desejável isso aí. No contexto geral, podemos afirmar que a agência do CNTT para Cajuice foi um ano positivo, Paulo? Ficou a desejar? Rapaz, eu digo assim, que ficou, não que seja a desejar em relação total, mas não é a agência do Pacajuice. Eu acredito que foi por causa da crise que nós tivemos no geral, em todo o país. Infelizmente, algumas empresas diminuíram o quadro de funcionários, devido a crise mesmo, demitiram e não contrataram mais. Algumas empresas não estão pegando pessoas da unidade de Pacajuice devido ao transporte. O transporte é que vale muito em relação a essa queda de funcionários, aliás, se não colocar vagas de emprego. Por exemplo, tem empresa que está só demitindo, demitindo, demitindo. Agora, na SAF, nós tínhamos a expectativa de ter muitos colocados, eu só tive 20 funcionários, foi a estrutura do Brasil, porque isso é crise. O comércio deu uma melhorada agora no mês de dezembro, agora as indústrias estão sendo fracas em relação a esse fim de ano. Eu acho negativo por causa disso, nós perdemos as indústrias, devido a essa crise que está chegando nacionalmente. Está sendo, não é que seja o ponto negativo da unidade de Pacajuice, eu acho que é negativo em relação à crise. Aí o CIDT, não só geral com o Pacajuice, mas eu acho que é geral em todo o estado. Nós tivemos uma queda em relação, por causa da crise. É o que eu acho. É uma queda significativa na questão das indústrias. Há quem diga que uma empresa como a Vulcabras, ela teria em torno de 15 mil funcionários aproximadamente. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas que hoje em dia a Vulcabras está apenas com 9 mil. Procede essa informação, Paulo? Eu, essa informação, eu não tenho concreto, mas eu acho que está mais. Tem mais pessoas, tem mais, acho que tem mais 12 a 13 mil, eu acredito. Tem, tem. Apesar de estar demitindo, mas a Vulcabras também está de demissão e admitindo também. A Vulcabras está contratando muito aprendiz, está entendendo? Eu acho que é devido à demissão que teve, primeiro emprego, aquele pessoal que é só aprendiz, que trabalha as quatro horas, mas são as pessoas qualificadas para essas funções que a Vulcabras está contratando. Mas eu acredito que você tem na faixa de uns 12 a 13 mil que ela tem ainda. Para 2018, esperança de dias melhores através das indústrias aí, com mais vagas de emprego, Paulo? Eu espero que em 2018 melhore mais as indústrias. A promessa do OV, né? Que apesar dessa situação que nós estamos passando, eu espero que melhore. Tanto na indústria, como no comércio e serviço. A minha esperança é essa, que melhore. Telefone dado, SINIDT? É o 33484594, aqui na rua Luiz Cláudio do Sem Nome, frente ao Estreira e vizinho do Banco Itaú. Em relação também, em relação às carteiras de trabalho, a gente está emitindo carteira de trabalho, começamos a atender aqui a partir das oito horas, entregamos as senhas, documentação necessária. Primeira vez, identidade, CPF, comprovando endereço, certão de nascimento. Se a pessoa for casada, tem que estar já certão de casamento. E cada segunda vez, por causa de perca, a carteira esteja inutilizada, cheia. Se for perca, tem que ser o BO, o estado do PIS da Caixa, que a pessoa deve ter trabalhado, o estado do PIS da Caixa Campo. E também a documentação, que é a identidade, CPF, certão de nascimento, casamento e a carteira velha, se a pessoa tiver. Ok, está aí a participação do Paulo Roberto, diretor desse cine, mais alguma coisa a acrescentar, Paulo? Não, não, obrigado, só isso mesmo, por enquanto. Está aí, foram essas as informações, com imagens de Lucia Corcha, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.